Vila São José, bairro humilde e esquecido pela gestão atual. Aqui a infraestrutura é precária, o bairro não dispõe de saneamento básico e as famílias humildes vão sobrevivendo como podem. Na manhã do último sábado, os rondonistas da faculdade do Vale do Itapeco Rufai estiveram no local e distribuíram cestas básicas para as famílias. Estou aqui realizando essa atividade de distribuição das cestas básicas e conhecendo a realidade também do bairro, que é a Vila São José, aqui da nossa cidade. Um bairro carente, necessitado da atenção pública e, sobretudo, da socialização do saber que as faculdades, que são várias em Caxias, precisam trazer para este povo, para esta gente, melhorar as suas condições de vida. A iniciativa da faculdade faz parte da extensão do projeto Rondon, realizado em janeiro, no município de Serrano, no Maranhão. Mas agora, terá continuidade em bairros carentes de Caxias. A extensão do projeto Rondon, que aconteceu em Serrano do Maranhão, nós, da FAE, estamos estendendo agora para os bairros da nossa cidade, Caxias, e a digestância. Então, assim, é o primeiro momento aqui na Vila São José, onde nós estamos junto com a comunidade, desenvolvendo esse trabalho. E é uma forma dos alunos também terem conhecimento dessa realidade que nos cerca. A comunidade da Vila São José aprovou a iniciativa e gostou da ajuda vinda da faculdade. Muito prazer receber e muito obrigada por você ter trazido esse acerto para mim hoje. É uma boa iniciativa da faculdade, né? Está bem, está bem. Já é uma ajuda, né, Dona Maranhão? Ajuda sim, para mim sim. É uma grande ajuda para mim. Não, está bom. Porque sempre a gente, quando não tem, precisa, está bom demais. Gostou da ajuda? Gostei. Bastante. Já vai dar aí para a alimentação da semana, né? Ah, é. Verdade. Além das cestas básicas, os envolvidos no projeto pretendem realizar também oficinas e atividades sociais com as comunidades selecionadas do município. É um momento aqui na Vila São José, onde nós estamos junto com a comunidade, né, desenvolvendo esse trabalho, né, e é uma forma dos alunos também terem conhecimento dessa realidade que nos cerca. E, a partir daqui, nós iremos, né, para outros bairros carentes, como Luísa Queiroz, dentre outros, e também cidades próximas, né, como Nazaré do Bruno.